Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabretada, até aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez e hoje Miss Bumble Flower, meu projeto aí de fazer comandos de todas as combinações de cores na combinação Bunch. Eu tinha um deck Bunch que era a Galeia, entretanto a Galeia não estava me entregando o que eu queria, então eu a desmontei e acabei transformando no deck de equipamentos, que eventualmente eu vou trazer aqui também o deck do Dogmeat, ok? O que a Miss Bumble Flower faz? Ela é o seguinte, ela costuma qualquer, uma verde, uma branca e uma azul, ela tem vigilância e quando você conjura uma mágica, um oponente compra uma carta, você escolhe seu oponente. E aí você coloca o marcador mais um mais um de uma criatura alvo, ela ganha voar até o fim do turno e se a segunda vez que essa habilidade resolve nesse turno, você compra duas cartas. Então a brincadeira dela é a seguinte, é você tentar fazer alguns acordos com os oponentes para dar carta para eles, tá? E tentar fazer duas mágicas todo turno para você ficar sempre com a mão muito cheia. Esse deck, ele é meio tranca-rua, ele fica segurando o jogo porque a vitória dele, apesar de ter algumas criaturas que ficam bastante grandes inclusive a própria Bumble Flower por causa dos marcadores, a ideia é ganhar por vitórias alternativas. Foi bem difícil eu conseguir acertar a quantidade de vitórias alternativas versus a quantidade de agressão e tudo que precisa de interação nesse deck, mas eu acho que eu acertei. Eu joguei com esse deck lá na Barão Geekhawks e no sábado que a gente visitou lá e ele performou bastante bem na sua versão nova, eu estou acabando de aperfeiçoar ele e eu estou gostando muito desse deck, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que ele está funcionando. Então, eu vou começar com os nossos artefatos, tá? São bem pouquinhos, ok? Então, basicamente um Soul Ring, né? Básico, uma despensa apresentação. Sinete Arcano. Um Toth Vessel, a gente fica com a mão bastante cheia, né? Então é interessante você tirar o limite de mão. Uma Jirap Rohery, que custa 4 manas. Cada jogador pode jogar um terreno adicional a mais dos seus turnos. No início de cada Piquipe, aquele jogador não tiver a carta na mão, ele compra 3 cartas, tá? Isso aqui é basicamente para você, né? Conseguir baixar terrenos a mais e fazer tudo o que você precisa, tá? E uma Coveted Jewel, né? Quando ela entra, você compra 3 cartas, adiciona 3 manas de qualquer cor e quando uma ou mais criaturas que o oponente controla o ataque não forem bloqueadas, ele ganha o controle da Jill. Como o seu bicho sempre fica, né? Com o Voar, é muito fácil você tomar de volta a Jill e ganhar bastante Draw, tá? Então esse deck compra muita, muita, muita carta. E não importa depois se os oponentes te atacarem, você faz uma cor, ataca pequenininho aqui, você ganha ela de volta, os caras acabam se atacando entre eles, que é a ideia do deck, tá? Agora a gente vai para encantamentos. Nos encantamentos a gente começa a mostrar algumas das mágicas alternativas aí, né? Então, Wizard Class é uma classe. No início, ela começa com você não ter o número máximo de cartas na mão, isso que você quer bastante, tá? No nível 2, ela compra duas cartas quando ela entra no nível 2. E no nível 3, quando você compra uma carta, você coloca o marcador mais um, mais um, uma criatura que você controla, ou seja, tudo que esse deck acaba querendo, tá? Hélix Pineapple, parece meme, mas não é, ok? É um encantamento que custa uma mana, ele tem manto, ou seja, não pode ser algo de mágica ou habilidade. Se você pagar X, você coloca X marcadores no Hélix Pineapple, e no início da sua pick, se você controlar 100 ou mais marcadores de torre nele, né? Você ganha o jogo. A ideia é, você sempre tem uma mana sobrando, você vai pagando esse X e vai colocando lá. Por mais que você possa não ganhar com o Hélix Pineapple, a ideia dele é ajudar numa outra vitória alternativa também, que a gente já vai ver, ok? O Prince of Stag, custa uma qualquer e uma branca. Quando você compra uma carta, você coloca o marcador, né, de pegada no Prince of Stag, você paga 3, remove 4 marcadores, você faz um elemental 4-4, né? Você ativa somente no seu turno. A ideia é você fazer blocker e tal, né? Porque você compra muita carta, então colocar os marcadores nesse encantamento é bem tranquilo, ok? Juntos pra sempre. Custa duas manas brancas. Quando ele entra no cano de batalha, você dá suporte 2, ou seja, você coloca o marcador mais um, mais um em cada uma de até duas criaturas alvos. E você paga uma, escolha uma criatura alvo com o marcador. Quando ela for morrer nesse turno, você devolve pra mão. Como os seus bichos, a gente tem pouco bicho, normalmente eles vão estar com marcadores, então é fácil você conseguir fazer eles voltarem pra sua mão, ok? E aqui, Simic Ascendance. Lembra que eu falei dos marcadores? Então, quando um marcador vai colocar numa criatura que você controla, você coloca o marcador de crescimento na Simic Ascendance. E no Nistos Upkeep, se ele tiver 20 ou mais marcadores de crescimento, você ganha o jogo. Então, assim, quando outros marcadores entram nas permanentes que você controla, no caso assim, eu acabei errando da explicação, eu achei que fosse qualquer marcador, mas tudo bem. A ideia é justamente você colocar um monte de marcador pra fazer Simic Ascendance ganhar o jogo pra você, tá? Que, normalmente, é bem simples nesse deck, ok? Cards of Flourishing. No início de cada Draw Step, cada jogador compra uma carta a mais, e cada jogador pode jogar um terreno a mais. Isso é basicamente que você acelera todo mundo, inclusive você. Teste of Endurance, duas Corscares e duas Brancas. No início da sua pick, se você gerar 50 ou mais de vida, você ganha o jogo. A gente tem alguns bichos com Life Link, a gente tem algumas maneiras de ganhar a vida, então é bem... é uma maneira alternativa de você ganhar aí, tá? E Storm of Saruman, seis manas, tem War de três. Quando você conjura sua segunda mágica em cada turno, você copia, exceto que a cópia não é lendária. O ideal é você tentar fazer duas Bumble Flowers, tá? Nem sempre acontece, mas de qualquer forma, a Storm of Saruman é bem útil nesse deck, ok? Agora, a gente vai para os nossos feitiços. São bem poucos também, tá? Não são muitos. Mas eles são bem úteis, ok? Então, vamos lá. Crescimento exuberante, Rampzinho, né? Procurar terreno básico, coloca o campo virado. Parcic, mais um, tá? A interação, né? O Air Dawn, a gente dá uma carta de presente, destrói artefato e encantamento. Se você prometeu o presente, você destrói dois artefatos e encantamento. É bem útil essa carta para a gente, né? Aí, alcance de Kodan, para rampar dois terrenos. A gente tem bastante terreno básico. Cultivar, que vai na mesma linha, tá? Tentação da descoberta. É muito difícil as pessoas não buscarem terrenos, né? Com tentação da descoberta, tá? A pessoa, normalmente, aí vai cair na tentação. E, normalmente, você acaba buscando aí quatro terrenos, tá? E é qualquer terreno, você corrige sua base de mana de uma maneira bem tranquila aí, né? Aproximação do segundo sol. Condição de vitória marota aí, né? Se você... Se ela foi congelada da mão, você congelou outro a carta, né? Outro approach, você vence o jogo. Caso contrário, você ganha sete de vida e coloca ela na posição sete. Como você compra um monte de carta, normalmente, a approach faz você ganhar de buenas, tá? E promessa de lealdade. Cada jogador coloca um marcador de lealdade numa criatura que ele controla e destrói o resto. E cada uma dessas criaturas não pode atacar você. É um prêmio só que você controla enquanto você tiver um marcador de lealdade nela, ok? É um dos nossos mess removals. Por falar em mess removals, eu vou mostrar as nossas instantâneas, que a maior quantidade de descartas são instantâneas. Porque você precisa usar spells no turno do oponente. Só que aqui eu não separei por cor, tá? Eu separei por utilidade. Primeiro, então, a gente vai falar dos nossos anulas, tá? A gente tem bastante. Então, oferta é recusável, né? Anula a não criatura e o oponente controla dois tesouros. Uma maneira também de negociar com a pessoa. A pessoa não ficar tão puta porque você tem anulado uma coisa dele, tá? Três passos a frente. Anula a mágica alvo. Cria a ficha, uma cópia do artefato da criatura que você controla. Isso aqui é interessante para algumas áreas das nossas criaturas. E compra a carta também, né? Negar. Anula a não criatura. Arcane Denial. Anula a mágica alvo. O jogador compra uma carta, pode comprar até duas cartas na lista da Piquip e você compra uma carta, né? Isso aqui é bem bacana também porque é aquilo. É aquele anulo que a pessoa não fica tão triste de levar, né? Counter Spell. Dispensa apresentações. Veto de Dovin. Anula a não criatura, tá? A gente tem um rampzinho aqui. Estorrar. É legal para a gente usar no turno dos oponentes. A gente precisa de mágica instantânea para ativar a Bumble Flower todo turno, né? Intellectual Offering. Quatro humanas quais querem uma azul. A gente está entrando aqui agora nos Mass Removals, tá? Se escolhe... Não, Drawns no caso. Escolhe um oponente. Você é aquele oponente que cada um compra três cartas. Escolhe um oponente. Desvira todas as permanentes não terrenos que você controla e que aquele oponente controla. Para fazer negociações, tá? Isso aqui para a gente tá por causa do Drawn. Agora sim. Mass Removals. Confronto final. Ele tem Spree. Todas as criaturas perdem. Todas as habilidades até o fim do turno. Se você pagar dois. Se você pagar mais uma extra, né? Escolhe uma criatura que você controla. Ganha destrutivo até o fim do turno. E se você pagar cinco manas, destrói todas as criaturas. E Mass Removals em instantânea é muito bom. E normalmente a gente tem poucas criaturas. Então é fácil você pagar aí no caso sete manas. A gente rampa muito, né? Para você conseguir fazer um efeito bem legal. Steril Direct. Sentar os destroços. Duas e duas azuis. Resila todas as criaturas atacantes de Godurava o controle. Ele pode procurar no Grimorio aquela quantidade de cartas de terreno básico. Colocar no campo de batalha virado. Depois embaralhar o próprio Grimorio, tá? Também é o Mass Removals em instantânea aí. Eterificar. Devolve todos os atacantes para a mão dos seus donos. Isso pode ser... Não precisa necessariamente atacar você. Então você pode fazer algumas jogadas estratégicas usando Eterificar aí, tá? E Perplexing Test. Três quaisquer duas azuis. Isso retorna todas as tokens ou todas as no tokens para a mão dos donos, tá? Também é versátil e é bem legal essa carta. Agora, proteção dos bichos, tá? Mudança de planos. A gente quer muito proteger nossas criaturas, entretanto, sem brincar elas para a gente não perder marcadores. Aí entram algumas cartinhas, né? Mudança de planos. X, azul e qualquer. Cada uma de X criaturas a coberta. Entra a marcadora aí. Você quer, né? E você pode fazer com qualquer número delas saiam de fase. O que é ótimo. A gente quer, né? Botar marcador e tirar de fase. Tirar de fase e manter os marcadores, ok? Clary Consumment, duas e duas brancas. Tem Convocar. E qualquer número de permanentes que você controla saem de fase. Isso aqui, pra mim, é a melhor carta que tem nesse deck, nesse ente de proteção. Aí a gente tem Fogs, né? Fog. Bruma Eteria. Riot Control, pra ganhar uma vida. E ajuda, né? Na de 50 de vida lá, tá? Deferis Protection, tira a gente de fase. Isso é muito importante pra gente. Especialmente quando a gente consegue chegar nesse 50 de vida, né? A gente sai de fase e aí quando volta a gente ganha o jogo, tá? Aqui, o Rands of Power. Duas Corscares, duas azuis. Você desvira todas as criaturas que você controla. Todas as criaturas que o oponente controla. Você, aquele oponente, ganha o controle de todas as criaturas. Que ele controla até o fim do turno. As criaturas ganham Raste até o fim do turno. Isso aqui pra você se defender, tá? Se alguém te atacar, você troca o controle com o oponente que tem um poder de bloqueio muito legal. E aí, você vai, né? Fazer as trocas engraçadas com a galera. Essa carta é maravilhosa. E Lillianus Gambit. Você pode usar apenas na declaração de bloqueadores junto ao do oponente. Você remove todas as criaturas de ataque e desvira elas. E após essa fase, tem uma fase de combate adicional. Que cada criatura que desvirou, dessa forma, tem que atacar outra pessoa que não é você. Também é um foggy, super foggy aqui, tá? Bem boa essa carta. Trégua de Jarreira, né? Procura X terrenos básicos antes do número de criaturas atacando você. Coloca em cão de batalha virado, depois embaralha e previne todo o dano de combate que seria causado nesse turno. Custa 5, mas esse deck rampa bastante. E aí, você rampa mais ainda, dando foggy, o que é tudo que você quer da vida, tá? Bird Protection. 4-Quest Carry, 2 brancas. Você pode dar um turno extra pra alguém. Aí, você faz 4 passarinhos voadores com voar. E se você deu presente, todas as permanentes que você controla saem de fase até o seu próximo turno. A sua vida não pode mudar e você ganha proteção contra tudo e exira o Bird Protection. Ou seja, na hora que você vai ver que o cara vai te atacar, você fala, vou sair de fase e vocês se matem, tá? E spotzinho removal, espada em arados. Tá fora de ordem aqui, né? A gente tem só um spot removal marotinho, tá? E agora, então, vamos para as nossas criaturas. Como eu disse, elas não são muitas, tá? A gente não usa tantas criaturas assim. Esse deck é um controle mais de... Ele acaba sendo um group hug mais controle, né? A gente tem Spore Frog, sacrifica pra gente, todo dano de combate seria causado nesse turno. A gente tem a Dusk Legion, Duelist, qualquer e branca. Vigilância, quando uma ou mais marcadores é colocada nela, você compra uma carta e essa habilidade triga somente pra um turno. Ela é o principal alvo que você quer da Bumble Floor. Então, você dá um draw pro oponente, coloca o marcador e ganha um draw também. Então, você vai ganhando draw, pelo menos um draw, né? Porque essa habilidade triga somente uma vez pro turno. Mas, pelo menos, um draw você tem. Uma das... Se você não conseguir por vitória alternativa, esse deck, ele cresce muito as criaturas dele, tá? Vocês já vão ver. Jorael, quando você compra a segunda carta em cada turno, você faz um gato 2-2. A brincadeira é justamente essa. Você quer fazer espelto do turno, por isso que a gente tem bastante instantânea, você vai fazer bastante gato. E se você paga 6, as criaturas que você controla tem poder base, xx, onde x é o número de cartas que você controla. A gente fica com muita carta na mão, tá? Então, é uma maneira de jambrolhar a galera aí. Shigeki, qualquer área verde, se você pagar uma qualquer área e uma verde e retornar ele pra sua mão, né? Você revela 4 cartas no seu grimor e coloca um terreno no campo de batalha virada e o resto no grave, tá? E no canal, né? Você paga 2x e 2x, você descarta ele, você retorna x permanentes não lendárias... Permanentes não, cartas não lendárias do seu grave pra sua mão. Então, ele funciona como ramp, ele funciona como um dutorzinho, né? Porque ele busca do grave, ele acaba jogando coisas pro grave, você pode pegar depois. Chega que é bem legal nesse deck aí, tá? Mente Mestra Férica, qualquer área azul. Toda vez que o oponente compra o segundo card, a cada turno, você compra um card, né? Ela tem lampeja de voar e cada jogador compra um card. A ideia é justamente combinar ele com a Bubble Flower, né? Você dá um draw pra alguém, você dá o segundo draw pra alguém, você vai comprar uma carta. Ou seja, você sempre vai estar comprando muito mais cartas do que o seu oponente. Triscai Decafila, uma qualquer e uma azul. Você não tem o número máximo de cartas na mão, isso é bem interessante. E no início da sua equipe, se você tiver exatamente 13 cartas na sua mão, você ganha o jogo, você paga 4, você compra uma carta. É uma vitória alternativa, mas ela é bem difícil de fazer, tá? Normalmente a gente tem muito mais cartas na mão do que 13, é difícil descartar, tá? Mas pode acontecer, ok? Coin, it doesn't matter, qualquer branca e azul. No início, no início não. Gente, eu tô lendo outra carta. Cada jogador pode comprar uma carta e daí cada jogador que compra uma carta ganha um de vida, se for comprada dessa forma, tá? É pra dar carta pra galera e pra você também. Aí aqui, né? Managorger, Hydra, duas quaisquer e uma verde, ela é um barra um. Toda vez que alguém conjura uma massa, eu louco o marcador mais um, mais um nela. Isso fica grande pra caramba, tá? Porque você tá dando mana pra galera, você tá dando recurso, o pessoal conjura muito spell. E você acaba ganhando o jogo justamente com ela, se ela não for cuidada de certa forma, né? A Talera dos Desgarrados, duas quaisquer e uma verde no alcance. Toda vez que você comete um crime, se for a 5 carta de topo do Grimônio, coloca um terreno no campo de batalha e o resto no fundo. Lembre-se que a Bumble Flower, ela dá alvo no draw dela. Ou seja, ela comete um crime, né? O crime, ela amar demais. Ela dá um draw pra galera. Então, basicamente, toda vez que você conjura uma mágica, você vai cometer um crime. E aí você pode rampar. Isso aqui é incrível nesse deck. O Hitchker, né? Quando ele entra, você coloca marcadores mais um, mais um em cada uma de duas criaturas. E as criaturas acabam virando dorks, tá? Isso aqui acelera o seu jogo por causa dos dorks, além de dar os marcadores que você quer. Steelburn Champion, duas quaisquer e uma branca. Ele tem Off Spring, ou seja, se você pagar duas a mais, ele entra com um filhote. Uma cópia dele, um barra um, né? Tem Vigilância, e quando o oponente conjura uma mágica não criatura, você coloca o marcador mais um, mais um nele. Se for dois bichos, você vai colocar o marcador mais um, mais um em dois bichos. Lembrando que a Simic Ascendance cresce quando você coloca o marcador mais um, mais um nos seus bichos, tá? Loran tem Vigilância. Quando ela entra, você destrói um artefato encantamento, ou seja, a interação. E você e o oponente alvo, cada um, compram uma carta, tá? Você vai brincar de Grumpy Hug aí. O Charm Skelker, duas quaisquer e uma azul. Quando você compra uma carta, você coloca o marcador mais um, mais um nele. A ideia é justamente essa, você compra a carta pra caramba, tá? E quando ele morre, você vai fazer X Lulas, um barra um, com Travessia de Ilha, onde X é o marcador, a quantidade de marcador, tá? Então a ideia é você ficar comprando carta, 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 e se ele morrer, não é problema. Você faz um monte de marcadores aí. Seu Vala? Qualquer verde e branca, né? E aí você vira ela, cada jogador revela o topo do seu Grimório. Pra cada non-land revelar dessa forma, você adiciona uma mana verde e ganha um de vida. E aí cada jogador compra uma carta, tá? Dá draw pra você, te acelera, enfim. Forgotten Nancet 3, quaisquer e uma verde. Quando o jogador conjura uma mágica, você pode colocar o marcador mais um, mais um no Forgotten Nancet. E no início da sua pickie, você pode remover qualquer quantidade, mover, né? Qualquer uma quantidade de marcador mais um, mais um dele pra outra criatura, né? Como ele fica ganhando muito marcador, você vai deixando a galera grande aí, enfim. Você faz uma festa, tá? Mestre Cerimônias 3 e branca, no início da manutenção, cada oponente escolhe dinheiro, amigo ou segredo. Pra cada jogador que escolheu dinheiro, você, aquele jogador, faz um tesouro. Pra cada jogador escolher amigo, você, aquele jogador, faz um cidadão, verde e branco, um barra 1. E pra cada jogador que escolher segredo, você, aquele jogador, compra um card cada um. É bem divertida essa carta, tá? Também é na linha do grupo Hug aí, faz o pessoal decidir o que eles querem e tal, enfim. A sua ideia é ganhar card advantage de qualquer forma, tá? Plenty, Toad e Toad. Três quaisquer e uma azul, você não tem, né? Aliás, o número máximo de cartas na sua mão é 20. E quando você atacar com duas ou mais criaturas, você coloca o marcador mais um, mais um nele e compra uma carta. Toda vez que ele atacar, você ganha o jogo se tiver 20 ou mais marcadores nele. Ou se você tiver 20 ou mais cartas na mão. As duas condições de vitória são bem plausíveis aqui, tá? Até porque o Anciente consegue transferir muito marcador pra ele, né? Então, é bem tranquilo conseguir essa quantidade de marcadores nele, tá? Cycron Scrawler. Aqui começa a condenar os Draus, né? O poder e resistência dele é igual ao número de cartas da sua mão. E quando você compra uma carta, cada jogador perde um de vida. A gente compra muita carta, então a gente consegue pingar muito dano na galera aí. Silvercruel Lecturer. Quatro humanas quaisquer e uma branca. As criaturas que você controla, um bem demonstrar. A gente tem várias criaturas que a gente quer, né? Ter uma cópia. E ainda por isso, você faz os acordos com a galera. Tipo, ó, vou te dar um bicho de presente se você não me atacar, tal. Tem toda a parte política aí. Você faz dois bichos e alguém faz um, tá? O que acaba sendo vantagem pra dois jogadores, né? Que de repente você quer aí um aliado tal. Sunscort Raging. Três quaisquer e duas brancas. Quando um oponente conjura uma mara, você coloca o marcador mais um mais um nele e ganha um de vida, né? Vocês lembram que 50 de vida a gente tem condições de vitória aí, tal. E esse cara ajuda bastante nisso, tá? Board of Knowledge. Três quaisquer e duas azuis. O poder e resistência dele é igual ao número de cartas da sua mão. E toda vez que ele leva dano, a gente compra aquela quantidade de cartas. Esse é um ótimo blocker. E acaba também, né, com a Bobofar dando voar pra ele, sendo um finisher razoável, tá? A Tensis, Delcine, três e duas azuis. Ela voa. Se você pagar duas quaisquer e uma azul, você compra duas cartas e carta uma carta. E quando ela dá dano de combate a um jogador... Dano de combate não, é qualquer dano. Mas aqui no caso a gente só vai dar dano de combate, né? Você pode revelar a sua mão. Se cartas com pelo menos seis custos de mana conversidos são reveladas dessa forma, o jogador que ela deu dano perde o jogo, tá? Então, mais uma condição de vitória alternativa aqui, tá? E Felidar Sovereign. Se tiver 40 ou mais de vida, você ganha o jogo, tá? É fácil 40 de vida. Afinal, a gente começa com 40, né? Então, se você perdeu pouco aí e tal, os oponentes conseguem aí, né, perderem o jogo porque você vai ganhar, tá? Então, a ideia de você sair de fase e tal, vem desse tipo de cartas, tá? Atentem-se que eu propositalmente não coloquei taças oro, qual nem maníaco do laboratório, ou condições de vitória mais padrão, tá? Eu tomei o cuidado de colocar umas condições de vitórias alternativas um pouquinho fora da casinha, né? E o terrenos, tá? Terrenos é bem simples. A gente tem 16 terrenos básicos, tá? 4 de cada. Mentira, 16 não. 16 não, a gente não sabe fazer conta. 12. 12 terrenos básicos, tá? A gente pega bastante terreno básico. A gente tem ponte de musgogosto, né, com refúgio e tal, porque a gente consegue poder 10, né, de maneira relativamente tranquilo. Campo da ruína. Propositalmente, a gente pegou o campo da ruína pra ser um destruidor de terreno, né, um terreno problemático, porque ele ainda dá ramp pro resto da galera, né? Você destrói o terreno alvo não básico, cada jogador procura um terreno básico e coloca em campo. Então, você destrói um terreno e rampa outros dois jogadores, aí você faz umas aliancinhas e tal, né, conserta a galera. É a galerite sanitária. Cada jogador compra uma carta e descarta uma carta. Isso aqui é pra você ficar reciclando a sua mão, né? Todo relicário. Não tem o número máximo de cartas na mão. Canop Vista. Vocês sabem que eu sou muito fã de Tango Lens. Como a gente tem muito terreno básico, acaba que Canop Vista é uma Dual Lens pra gente, tranquilo, tá? Assim como Prairie Stream. A gente tem as Check Lens, que a gente tem muita carta, né, muito terreno com o tipo. Então, é fácil elas entrarem de pena. A gente usa as três Check Lens das cores, tá? A gente tem Pain Lens. Elas já vieram no deck, então, nada ruim, né? Pain Lens é bem, bem de boas, né? Se você não precisar da mana colorida, você usa em color mesmo, sem problema nenhum. A gente usa as três. Feibold Passage. Tirei no pré-release, então. Por que não usar? A gente tem um monte de terreno básico. Então, Feibold acaba sendo legal aqui. Orla Cruzana. A gente tá nas duas cores, né? Floresta e Planície. Essa aqui é uma Fatland do caramba, porque ela busca tipos, né? Então, você pode buscar as suas duas tangos e colocar em campo, tá? Aqui o Shard Terrence. Busca qualquer base que coloque em campo. Então, pra gente, é ótimo também. Assim como o Tranquilo Landscape, né? O Burcuro das Cores pode ser reciclado, tá? Aí, Command Tower. Por quê? Command Tower, né? O Red Quartz. A gente tem aí o Triomia Maroto, tá? CSI de Citadel, uma Triland Marota. E Exotic Orchard, que normalmente dá mana de qualquer cor, tá? Então, é esse o deck. Eu já testei. Se você quiser copiar, sinta-se à vontade, tá? Se você mexer e achar uma carta legal, deixa nos comentários aí pra gente. E fala o que você achou do deck. Beleza, é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês. Valeu e até.